E aí galera, que beleza? Aqui tá tudo certo galera, tamo aqui pra no vídeo. E esse é o segundo episódio do especial Semana de Halloween, que é depois do Halloween, mas tá valendo né, tá valendo. E esse é possivelmente o episódio final, sim, provavelmente só vai ter dois episódios. Enfim, no episódio passado falamos sobre a teoria nos stop motions do Tim Burton. E hoje vamos falar sobre mais um stop motion, só que dessa vez não é do Tim Burton, e sim do Henry Selick. E baseado no livro de Neil Gaiman. Coraline e o mundo secreto. Com certeza você já assistiu ou já ouviu falar, mas se você nunca ouviu falar e nem assistiu, eu vou ler a sinopse aqui pra vocês, pra vocês entenderem mais ou menos o que é. Ao se mudar para uma nova casa, Coraline se sente entediada, sem ter nada pra fazer. Ela também não tem a atenção de seus pais, que trabalham muito e não tem tempo pra própria filha. Até que ao explorar essa nova casa, ela encontra uma pequena porta secreta que a leva a uma versão alternativa e melhor de sua vida. Porém, esse mundo que parece perfeito, acaba se tornando perigoso demais. E Coraline precisa ter coragem e esperteza para escapar e salvar sua família no mundo real. Pronto, agora vocês se ligaram né? Quem não lembrava do filme, com certeza agora lembrou. E quem não conhecia, já sabe mais ou menos do que se trata. Porém, se você não conhece, eu aconselho você a assistir o filme primeiro, pra depois ver esse vídeo. Porque vai ter muito spoiler aqui. Nem sei se pode chamar isso de spoiler né, o filme de 2009. Mas bom, o tema específico desse vídeo é... Teoria sobre Coraline, o mundo secreto, que faz o filme ser mais assustador do que já é. Então bora lá. Já vai deixar um seu like aí, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo pra quem é o Gui que você tem. Roda a vinheta e passa o vídeo. Desde que foi lançado em 2009, Coraline, o mundo secreto, acumulou uma grande quantidade de fãs que criaram e ainda criam teorias envolvendo a história do filme e seus personagens. Como eu citei lá no início, o filme teve como base o livro escrito por Neil Gaiman. Porém, os roteiristas fizeram várias mudanças nos personagens, cenário, enredo e até acrescentaram novos elementos. Como por exemplo, o Ribby, que é um personagem exclusivo do filme. Ele não existe no livro. O diretor do filme, Henry Selick, afirmou que o mundo de Coraline teria infinitas realidades. Por isso, os fãs tem essa extrema liberdade para especular e criar diversas teorias à vontade. Teoria 1 Miss Fossible e Mrs. Pink sempre souberam sobre as crianças desaparecidas. As personagens Miss Fossible e Mrs. Pink são atrações e moradoras bastante antigas do Palácio Rosa, a nova casa de Coraline. As velhas atrizes, junto com seus vários cães, alguns vivos e outros... cês sabem, né? São, em vários momentos do filme, mentoras e conselheiras da jovem Coraline. Uma youtuber chamada Fangirl teorizou que cada uma das datas nos potes de caramelo das personagens corresponde a um ano em que cada criança desapareceu no Palácio Rosa. Ou seja, uma desapareceu em 1921, a outra em 1936 e a última em 1960. Quando Coraline encontra as três crianças fantasmas no outro mundo, cada uma delas está vestida com um estilo de roupa diferente. E cada um dos estilos corresponde a uma das datas nos potes de caramelo. E é por isso que o pote de Coraline ainda não tinha uma data. Porque a Coraline ainda não tinha desaparecido. Aí quando a Coraline desaparecesse, elas iriam lá e iam colocar a data que ela desapareceu no pote de caramelo. Isso também explicaria o jeito estranho que as atrizes agem durante o filme. Não é a primeira vez que elas veem uma criança desaparecer. As duas podem não parecer ter idade suficiente para terem morado no Palácio Rosa por tanto tempo. Porém, é possível que elas envelheçam em um ritmo anormal. Talvez elas escondam mais segredos do que imaginamos. Teoria 2 A Bela-Dama tinha um filho A Bela-Dama, ou Beldam, ou Segunda Mãe, é com certeza uma das personagens com a história mais misteriosa de todo o universo de Coraline. No fim do filme não conseguimos entender muito bem o que ou quem ela é. Várias teorias questionam ou tentam responder como ela foi morar no Palácio Rosa e por que capturar crianças. Bom, a resposta da segunda pergunta é até simples de responder. Crianças são fáceis de manipular. Adultos seriam capazes de desmascarar a Bela-Dama mais rápido e mais facilmente. Porém, existem outras teorias em relação a isso. O canal The Theorizer diz que a pintura The Boring Blue Boy, que fica no Palácio Rosa, não é só uma referência ao quadro The Blue Boy, do pintor Thomas Gaines Borong, e sim um retrato do falecido filho da Bela-Dama. Isso significa então que a Bela-Dama morou no Palácio Rosa com seu filho antes de ele partir. Sendo assim, Beldam agora caça crianças na esperança de trazer seu filho de volta de alguma forma. Isso explicaria também o porquê o The Boring Blue Boy parece estranhamente feliz no quadro que fica no Palácio Rosa do Outro Mundo. Bobinski, vizinho de Coraline, estava em Chernobyl. Bobinski é o vizinho russo de Coraline. Ele adora ratos e outras esquisitices. Além de amar comer beterraba e ter a pele completamente azul. Eu diria que ele é um Smurf, mas o cara tem uns 2 metros de altura, mano. Então não dá. O usuário do Reddit, Bonker S303, tem uma teoria para essa aparência e forma peculiar de agir do personagem. Após uma análise detalhada no Bobinski, o Bonker S303 notou que na pequena medalha usada por Bobinski, contém o termo 4A3C. As medalhas que contém esse termo foram concedidas aos indivíduos que ajudaram a lidar com as consequências do desastre de Chernobyl em 1986. Então provavelmente, enquanto estava lá em Chernobyl, ajudando a lidar com essas consequências do desastre, Bobinski foi exposto a algum tipo de radiação. Isso explicaria a sua pele azul e seu jeito peculiar de viver. Teoria 4. A Bela Dama venceu no final. Deixei a teoria mais assustadora para o final. Mas por que a mais assustadora? Porque ela simplesmente diz que a Bela Dama é quem se deu bem no final do filme. O foco dessa teoria é a cena final do jardim. Jardim esse que é muito semelhante ao Jardim do Outro Mundo. Todo cheio de flores, colorido, felizinho e tal. Perto do final do filme, a Coraline vê seus pais dentro de um espelho no verdadeiro Palácio Rosa, enquanto estão sendo presos no Globo de Neve pela Bela Dama, obviamente. Mas será que a Bela Dama tem poderes para reproduzir uma imagem do Outro Mundo para o Mundo Real? Ou a Coraline nunca saiu do Outro Mundo e foi tudo uma ilusão criada pela Bela Dama? E não é estranho um filme tão sombrio terminar com um tipo de Felizes para Sempre? Sim, é algo bem estranho. Bem no finalzinho do filme, o gato preto desaparece atrás da placa do Palácio Rosa, mostrando que há magia ali, coisa que não tem no Mundo Real, e sim no Outro Mundo. Ou o gato tem magia própria, ou aquele final foi planejado pela Bela Dama, sendo tudo uma ilusão para ficar em posse da Coraline no Outro Mundo. Enfim galera, essas são as teorias que fazem o filme Coraline e o Mundo Secreto parecer mais assustador do que já é. Eu havia esquecido como o universo de Coraline é incrível. Ao assistir esse filme novamente, porque fazia muito tempo que eu não assistia, eu notei que há várias pontas soltas que dá para criar diversas teorias. É como o próprio diretor do filme disse, né? O universo de Coraline tem realidades infinitas. Então a gente pode criar a teoria que a gente quiser, né? Contanto que faça sentido. Se vocês quiserem mais vídeos de Coraline aqui no canal, é só colocar aí embaixo nos comentários. Que se vocês quiserem, né? Eu vou trazer. Como eu disse, provavelmente esse último episódio de especial Semana de Halloween, que só teve dois episódios. Se você não viu o primeiro episódio sobre os Stop Motion do Tim Burton, vai assistir, tá muito top. E é com um convidado especial, o meu amigo Príncipe da Lógica. Enfim galera, eu vou ficando por aqui. Um abraço, valeu, falou e fui! Tchau! Nossa, tem um avião passando aqui, ó. Tchau. Tchau.